Ei, gente, eu estou cá, vão chegando, que eu saí da casa cedo, que é muito tarde, porque é muito tarde, que não vai se montar. Gente, eu estou chegando aqui, gente, eu estou chegando aqui, ó, na rua, de lá, e de cá. Eu estou chegando, estou aqui no tomate, estou aqui, eu fiz pesadinha, voltando para a minha avó, e eu andava a avó para a casa da palácia. Eu estou, estou batendo, pego no seu lugar, para não me dar vontade de comer. O senhor vai querer os dois cachorros? Não. Obrigado. A bola está com... Bob! Bob não fez atenção. Puxa, gente, olha lá. Olha lá. Está latindo. Está latindo pequeno. Olha os dois cachorros. Bob e a bolinha. Bolinha. Espera aí, não. Virou para o outro lado. Não. Estou pelado. Bolinha, comigo. Vai embora. Olhe. Olhar para o lado. O... O homem. Para ver se é antes que vem. Ele não está trabalhando. Vai ver aí. Cai. Cai. Então, o homem está no mísse. É horrível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que... Não parece que vem bem assim. Acho que não é agora. Valeu. Valeu. Não parece. Não parece que não é? Estamos na escola Gente, olha isso Ele não está trabalhando aqui O carro dele não Fique Está vendo, não trabalhando O carro do Opa Aqui, olha Estou vendendo uns dois cachorros Não, não, obrigado Porque eles lá na roça comem as galinhas e tudo Mãe, você estava querendo cachorro? Não, obrigado Estou vendendo espiote Vendendo espiote Quer dizer? Estou vendendo espiote Estou vendendo espiote Estou vendendo espiote Fábio Beleza Bambém Você vai querer esse flote? Porque eles comem as galinhas. Porque você estava lá no parque, o Bob pegou no pé do ombro, na moto, andando. Vou lá, tchau. 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 Para de gravar, pai. Para de gravar, pai. Pai, pai. Tchau, tchau. Vou ligar para a Paula. Vou ligar para a Paula Aline. Tchau, tchau.